Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, me chamo Samuel Moura, falo aqui diretamente de Abotão, dos Guararapes, próximo ao Recife, aqui diretamente do Área Santa Clara, do nosso amigo Arrudão, a casa do xerife, o xerife aí, o terror da boiada, está nos dando a honra aqui, Diogo Vasconcelos, que é um amigo nosso aqui, que desde quando a aqui o Aras Pinheiro, que ele vem sempre nos ensinando, nos ajudando aí a aprender, como eu sou iniciante, aprender a correr um boi, a tirar um boi na cancela, a viagem de um cavalo, e hoje Diogo, eu queria agradecer desde já, há um tempão que eu venho lutando para conseguir Diogo aí um bate-papo, para ele contar aí, passar as experiências, o nosso canal ele é voltado para os iniciantes, amigos e amantes da vaquejada, e já peço a você que é amante da vaquejada, que é um iniciante, inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha aí com a vaquerama, comenta aí que a gente vai estar respondendo a vocês, tá? Responde aí, coloca o que vocês acharam, o que o Diogo vai falar aqui para vocês, que vai ser de extrema importância, você que está aprendendo a correr boi, que é o posicionamento, a posição do cavalo no boi durante a viagem, é isso Diogo, eu queria que você falasse um pouco, iniciando como foi que tudo começou, como você começou na vaquejada, o início de tudo. O meu início assim, não foi muito fácil não, porque eu não venho de família de vaquejo, família tradicional, eu tinha o sonho de criança de correr boi, e assim, estudei, trabalhando um, e devagarzinho foi começando, né? Não foi fácil não, foi difícil. Aí, graças a Deus, a gente encontrou o Pinheiro aí, que é um cavalo, muito gente boa, da oportunidade da gente, e aí a gente se juntou a ele, começamos a treinar, né? Treinar, assistir muita vaquejada, eu assisto muita vaquejada para estudar muito, como um vaqueiro profissional corre para poder você ir aprendendo, a posição de você botar um cavalo, a posição de você tirar um boi de cancela, a posição de você puxar um boi, na hora que tem precisão de armar um boi, na hora que tem uma precisão de você botar logo o boi pro chão, isso aí você, quando você começa a assistir um profissional correr, você vai aprendendo, isso aí não é só você treinando, você assistindo também, você consegue adquirir esse conhecimento. E aí a gente foi treinando, foi treinando, graças a Deus, a gente corre aí já um tempo, né? A gente só corre pro esporte, a gente não vive todo final de semana em vaquejada, a gente corre um final de semana, no máximo dois, por um mês, mas a gente vai sempre aprendendo, né? Um com o outro, e a posição de você tirar, primeiramente você, para dar uma queda no bolso, você tem que tirar o boi certo e cancela. É justamente isso que eu queria conversar e que explorar o máximo de você aí, das informações, sua experiência, né? De vida, da vida da vaquejada, é justamente isso. O posicionamento hoje no cavalo, porque a gente existe três tipos de corrida, né? Três tipos de viagem. Existe aquela que o boi, ele sai muito ligeiro, né? E que existe uma posição para você tirar quando o boi é ligeiro, num boi lento, né? E num boi de uma meia carreira. Então, vamos dizer, um, dois e três, né? Um, põe um boi lento, dois, na meia carreira, e três, quando ele vem muito ligeiro. Eu queria que você falasse um pouco onde colocar o cavalo em cada ponto desse. É, a questão depende também do cavalo, né? Se você tem um cavalo que ele é muito chamador, para dentro do carro, você não pode trazer ele muito para trás, né? Mesmo num boi lento, você tem que estar na posição do mole do boi, para frente um pouquinho. Se é um cavalo que já dá uma posiçãozinha mais correta, dá uma queda mais certa, de meio de faixa, aí você já pode trazer ele mais para trás, num boi mais lento. Você não pode estar muito na cabeça do boi, porque senão você não vai dar condição a nem o cavalo, nem a você. Quando você pega um boi meia carreira, é o boi mais fácil de se correr, né? Porque ele nem pesa muito, e nem fica difícil você botar na faixa. Aí você tem que sempre estar ali no mole do boi. Um boi correndo demais, na velocidade... É, no mole, no vazio do boi, né? Onde sua perna pega no mole do boi. No vazio do boi ali. Quando você pega um boi com muita velocidade, dependendo, você não pode, hora nenhuma, não vir para trás do boi. Você tem que, na corrida ligeira, você tem que estar sempre na cabeça do boi, porque quando o cavalo vai deslocar do boi, se ele vem atrás, quando ele faz isso, o boi já está na frente. Então você não vai ter condições de puxar o boi. O boi vai sempre estar para frente. O boi nunca vai estar na posição certa. Se você tem um cavalo muito chamador, para trás, é um cavalo muito de faixa, aí é que você tem que vir na cabeça mesmo, porque quando você solta, ele vai fazer isso, é que o boi é guardando. Então isso aí depende do boi e depende do cavalo. Do cavalo. E em relação à distância, porque no ponto 1, que é no boi lento, eu tenho que esperar, indo no mole do boi, eu tenho que esperar o boi entrar mais na faixa. Isso. Não queima, né? Exatamente. Eu queria que você falasse, em cada ponto desse aí, a distância para você armar e puxar. Isso também depende do cavalo. Porque se você tem um cavalo, que ele mesmo que seja passador, mas ele seja muito ligeiro, você vem no boi ligeiro, porque você solta, não, ele é passador, ele não vai chamar não. Mas ele vai correr ligeiro, o boi vai cair ligeiro. Depende da velocidade do cavalo. Tem cavalo que chama muito, mas não tem velocidade. Tem cavalo que rapa a frente, mas tem muita velocidade. Então depende do animal que você está. Se você pega um cavalo que ele derruba na posição certa, então você tem que chegar pertinho para poder tirar. Se aproximar do carro. É, desse jeito. Porque se você tirar muito antes, ele vai queimar o carro e você vai botar muita força, né? Para tirar o boi por cima, né? Também se ele vier na meia carreira, você puxa em que espaço de tempo ali antes da faixa? É um metro, dois metros ali. E na corrida no ponto três, ligeiro? Correndo ligeiro, você tem que tirar antes, você tem que dar o desconto, porque geralmente quando é um boi correr muito, não quer um bezerro. Geralmente é um boi mais forte, né? Porque um bezerro não aguenta dois cavalos apertando. Então é um boi forte, vem apertado, mas ele vem correndo muito. Então você tem que tirar uns quatro, cinco metros, até... Depende da velocidade, até oito metros você tira antes e o boi cai dentro. Por causa da velocidade, é... A velocidade é muita para poder o cavalo dar o ângulo para derrubar o boi, né? Tem também até o... Até isso... Até o tamanho do protetor isso influencia, né? Quando você vai correr um touro, que se coloca um protetor muito grande, você não pode escorrer até o final mesmo. Se você escorrer até o final mesmo, você vai ter que tirar um pouquinho antes. Porque senão, quando você tirar, que vai esticar o protetor, já está muito dentro. O boi já está no meio da... E pode, você escorrer muito, mas você dá um descontozinho na faixa. Quando você vai chegando na faixa, você se lembra daquilo. Antes da faixa. E você vai soltar o cavalo. É melhor para o cavalo, é melhor para você. Porém, você tem que dar esse descontozinho. Entendi. Ô, Diogo, eu queria que você, assim, desse um conselho aí para a vaquerama, que está começando agora na vida do gado, que tem as dificuldades, que todos nós sabemos, né? Que a vaquejada é um custo muito alto, né? Para se ter estrutura para tudo. Você que tem uma estrutura hoje, graças a Deus tem uma estrutura. Eu queria que você falasse algo aí para os iniciantes, que estão começando agora na vida do gado, mas que não tem condições, né? Que hoje favoreça para ele ter um cavalo de boi. Mas ele tem um sonho de ser vaqueiro, de ter um cavalo de boi. Eu queria que você, além dos estudos, né? Que a galera estude aí, o pessoal estude. O que é que você deixasse aí, né? De conselho para a vaquerama aí? Não, você tem que sempre seguir seu sonho, né? Se você tem um sonho de correr vaqueira, ter um cavalo de boi, você tem que seguir seu sonho. Mas para isso, você tem que se preparar para isso. Se você não está em uma condição financeira boa, ó, vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou focar mais um pouco na minha vida, e vou voltar para a vaquejada. Comprar sempre um cavalinho que ensine a correr, que às vezes a gente está começando, aí quer um carro novo, quer um podro. Fica difícil. Você compra um cavalo com a idade já boa, um cavalo que vai lhe ensinar a dar as primeiras quedas, né? Aí disso você dá o segundo passo, que é comprar um putro, ou comprar um cavalo com mais potência. Não é isso? Você não pode começar logo no segundo passo. Você tem que começar no primeiro, que é um cavalo professor. É tapa, né? É, você tem que... Passa um tempo. Tem gente que evolui mais ligeiro. Tem gente que demora mais um pouco a evoluir. Isso é normal em qualquer ramo, em qualquer segmento, né? Você tem um profissional que se destaca mais. Não é isso? Mas todo mundo chega lá. Você tem que continuar sempre persistindo, sempre com humildade, né? E batalhando no que você quer. Se você quer correr... Eu não posso correr toda semana. Eu só vou um ou duas por mês. Aí você não pode ir um ou duas por mês, mas pode ir uma a cada dois meses. Então você se programa para poder correr direitinho. O importante é você correr bem esterado, porque aí facilita muito. Para não estar... Porque às vezes a gente, quando está começando, eu já passei por isso, a gente quer dar oportunidade a outro que está começando. Aí quer correr os dois. Não, eu vou correr com ele, porque é meu amigo e... Para dar oportunidade a ele. É legal, o pensamento é legal, mas não funciona. Na prática não funciona. Você tem que correr sempre com uma pessoa que tenha mais experiência do que você. Exatamente. Se possível, um rapaz que mexe em cavalo, um domador, ou alguém que esteja em corrida direto. Porque vai lhe ajudar, vai lhe auxiliar muito. A corrida vai ficar bem mais mastigadazinha para poder ser talvez deita fácil. Perfeitamente. É isso aí, Vaquerão. Desde já, muito obrigado. Viu? É isso aí. Se inscreve aí no Instagram também. Segue Diogo Vasconcelos lá. É o Dom Príncipe Golden, né? É o proprietário do Dom Príncipe Golden, o filho do mito, né? Dom Príncipe Bar.